Vamos falar da Sara Menezes, que foi ao tatame no último sábado aqui no Piauí. A gente ficou com o coração para explodir de emoção e expectativa e o Brasil inteiro acompanhando, porque Sara era Brasil no tatame. A primeira luta, a Sara enfrentou a belga, que foi a Charlene Van Znick. A Sara venceu essa luta. A segunda luta, ela acabou perdendo para a cubana, Dayaris Alvarez, que venceu a luta apenas por uma punição sobre a Sara. A partir daí, a Sara foi para a repescagem, para tentar ainda o bronze. Na repescagem, ela pegou a atleta da Mongólia, a Urante Setseg Munkbats, que tirou o cotovelo da Sara do lugar três vezes. A reportagem do Fabio Lima no Cidade Verde.com, o Fabio está lá no Rio de Janeiro, acompanhando de perto, inclusive como amigo da Sara também. E ele conta, ele faz uma narrativa dos momentos dramáticos vividos por Sara Menezes, e depois, ela já sendo atendida pelo médico da Confederação Brasileira de Judô, ficou no chão, sentindo muitas dores. E ela dizia ao Fabio Lima, eu lutaria nem que fosse com um braço só para derrotar a minha adversária, mas eu não consegui, porque, lógico, estava sofrendo muito. Ela conseguiu colocar o cotovelo no lugar, depois do primeiro deslocamento que teve. Mas, depois, com essa segunda chave de braço aí daqui da atleta da Mongólia, Sara realmente perdeu todas as chances de medalha, de prosseguir na Olimpíada e de trazer não só o ouro, mas qualquer outra medalha olímpica. Eu estou aqui com o Benito Mussolini, que estava aqui sábado com a gente, no É Ouro Brasil, é judoca já há 23 anos, a gente acompanhou boa parte da infância do Benito nas competições. Benito, você que conhece bem a Sara, inclusive é amigo pessoal da Sara, como estaria ela psicologicamente nesse momento, depois do que aconteceu no último sábado? Bom dia, Nádia. Eu, assim, eu fico muito triste, porque, tanto pela derrota, mas principalmente pela lesão. Uma lesão que é muito chata, já algumas vezes o meu cotovelo já saiu do lugar, é uma lesão que é muito chata. Dói muito? Dói demais, dói demais. E dói dois motivos, você está perdendo porque o seu braço está saindo. Então, assim, só em ter uma lesão, atleta nenhum quer ter lesão. Por mais que seja no alto rendimento, e a gente saiba que a lesão é como se fosse o uniforme do atleta, a gente não quer estar lesionado. Ainda mais porque você investe ali quatro anos, né? Justamente. De olho num evento que, como dizia a Sam, a minha irmã da Sara, é um evento midiático, mas é o evento mais importante do esporte mundial. Então, você não tem lesões importantes ao longo de quatro anos. Aí você, justamente, num momento importantíssimo, você acaba sendo lesionado. É, é muito chato, é muito dolorido, assim, para o atleta. Mas eu acredito que a Sara está com os melhores profissionais, ela vai, se Deus quiser, a lesão não vai ser tão grave. E quando voltar, vai começar a fisioterapia e dar um descanso no corpo também, que é importante. Você acha que ela volta com quanto tempo, Benito? Na melhor das hipóteses, eu acho que com 45 a 60 dias, ela está de volta treinando aí já em alto rendimento. E quem ganhou a medalha de ouro foi uma atleta da Argentina e que já perdeu várias vezes para a Sara. A própria cubana já tinha perdido três vezes para a Sara esse ano. Só nesse ano. É incrível, né? É, o judô é um esporte que é muito ingrato. A gente costuma dizer isso porque um passo errado que você dá no tatame, você pode tomar um golpe de axi e são quatro anos, como você falou, você treinando para aquele evento. E a Dayaris lutou com o regulamento embaixo do braço, toda a gente já sabe disso. E na repescagem, infelizmente, a Sara estava bem, mas infelizmente não deu para levar. Olha, a gente já viu, não só a Sara, mas especialmente nos esportes individuais, ontem teve uma queda de uma ciclista holandesa terrível. Ela sofreu um acidente grave, mas está bem, apesar das fraturas. A gente teve um tenista alemão que se contundiu, seriamente também não conseguiu prosseguir. A gente teve aquele atleta da ginasta, o francês, que quebrou, teve fratura exposta ao fazer uma aterrissagem num voo lá, nas apresentações olímpicas. Então, é, faz parte, infelizmente acontece com alguns atletas, como aconteceu com a nossa Sara. Tem o Facebook da Sara, ela se manifestou pelo Facebook com algumas palavras, e aí eu vou ter que... Coloca no telão para mim, para que eu possa ler daqui, que a Sara dizia no seu Facebook, na página pessoal dela, ontem, recebendo a acolhida da família e dos amigos, ela postou aí a foto, obrigada, meu Piauí, obrigada, Brasil. As palavras faltam, para a frente é que se anda, estou bem, já devidamente medicada e cuidada. Aguardar agora o tempo do próprio corpo se recuperar. Vamos que vamos, Sara. É isso aí, cabeça erguida, que a história ainda vai te reservar muitos ótimos momentos, e a gente vai estar acompanhando sempre aqui na TV Cidade Verde. Obrigada, Benito. Eu que agradeço. Eu só tenho uma coisa a comentar, que é tipo, tanto na vitória quanto na derrota, o atleta precisa daquele calor do público. Principalmente nesse momento, não é porque ela não foi campeã, que o Piauí não tem que ir lá no aeroporto, recebê-la e fazer uma carreata e botar ela para cima, para que ela venha a continuar mais forte, sentir o calor do público e ver que a gente estava lá com ela e que em 2020 a gente vai estar com ela novamente. Se Deus quiser. Obrigada, Benito. Eu que agradeço. Eu concordo com você. Assino embaixo.